Bom pessoal, tem uma palavra aqui hoje dirigida ao STF E essa palavra fala sobre o juízo de Deus O juízo de Deus sobre as nações O juízo final Diz assim, em Apocalipse capítulo 20 versículo 11 Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta De cuja presença fugiram a terra e o céu E não se achou lugar para eles Vi também os mortos, os grandes e os pequenos Postos em pé diante do trono Então se abriram livros, ainda outro livro O livro da vida foi aberto E os mortos foram julgados segundo as suas obras Conforme o que se achava escrito nos livros Deu ao mar os mortos, que nele estava A morte e a lei entregaram os mortos que neles havia E foram julgados um por um segundo as suas obras Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo Esta é a segunda morte, o lago de fogo E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida Este foi lançado para dentro do lago de fogo Amém Graças a Deus Senhor Jesus Graças te dou por esta palavra Que teu nome seja glorificado Senhor Senhor venha me dar inspiração Senhor nesse vídeo Para a glória do teu nome santo Amém Bom, muitos dias aí eu tenho Isso não sai da minha cabeça Sobre O STF e o julgamento Aqui no Brasil Pessoas que tem responsabilidade De julgar grandes coisas Grandes causas Então aqui Haverá um trono Um grande trono branco Na qual o Senhor estará sentado para julgar as nações E esse julgamento vai ser o julgamento do juízo final Então o que eu quero dizer com essas palavras Que é bom É muito bom As autoridades Ter conhecimento da Bíblia Porque nós devemos julgar segundo a palavra de Deus É o que a Bíblia diz Porque nesse julgamento ninguém vai se escapar Ninguém vai fugir Não vai ter como se escapar desse julgamento Esse é o juízo final A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo Mas o julgamento final Todos irão Estar ali nesse dia Então aqui os mortos Foram julgados segundo as suas obras Conforme que se achava escrito nos livros Então não vai ter livro Que não seja escrito as obras das pessoas Então esse negócio da pessoa ser meu amigo daqui Meu amigo dali Tentar defender esse Defender aquele Não vai existir isso No juízo final não haverá Como a pessoa se escapar do juízo final Não existe Ah, é meu amigo da tal seita Da tal família Ah, porque é bem considerada Porque tem dinheiro Nesse julgamento aqui não Nesse julgamento aqui Todos estarão presentes Certo? Nesse julgamento também tem Uma parte muito interessante Nesse julgamento Haverá testemunha Haverá pessoas Certo? Haverá anjos Também Nesse julgamento E também Tem pessoas que vão receber autoridade Quer ver? No livro de Apocalipse capítulo 20 Versículo 4 Vi também tronos e nestes Sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar Deus vai dar autoridade para pessoas julgar nesse julgamento Certo? Hoje vocês têm uma certa autoridade para julgar Né? Determinada por Deus Todas as autoridades instituídas são por Deus Deus determinou Muitas autoridades aqui na face da terra Se você está sentado numa cadeira para julgar Agradeço a Deus Só que observe o que? A Bíblia Porque é daqui que sai a lei perfeita Não adianta ter amizade Ter conhecimento com outras pessoas E não levar em consideração a palavra de Deus Então aqui ó Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Bem como por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca da fronte e na mão E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos Então tem muitas pessoas hoje que são perseguidas Né? Que é mesmo político Seja quem for Tá? São perseguidos Mas naquele dia Eles vão estar lá Para serem julgados Segundo essa palavra Certo? Não adianta Ah, porque eu sou da maçonaria Porque eu sou amigo do fulano Porque ele tem grau Tem isso e aquilo Porque ele é maioral Porque ele é meu amigo Porque ele é empresário Não vai existir isso Nesse julgamento eu quero deixar claro para vocês Não vai existir isso Entendeu? O senhor julgará com uma vara de ferro Ninguém vai poder se levantar da cadeira Certo? Então Todos tem que tomar cuidado Perante essa palavra aqui Nem eu mesmo posso julgar Só que eu estou levando ao conhecimento Estou trazendo uma palavra para vocês Para vocês entenderem como vai ser o juízo de Deus Por isso que antes, agora Por que que muitas pessoas estão falando sobre o STF Estão conversando Estão querendo Ah, fala isso Fala aquilo Por que? Porque na Bíblia diz isso Na Bíblia diz que vai haver um juízo final Não tem como escapar Certo? Só que antes disso Nós queremos que no Brasil A justiça seja feita Conforme a lei de Deus Pode escutar vários vídeos Aí vocês vão ver Que o Bolsonaro foi levantado por Deus Vocês vão ver que a igreja está em oração Certo? Por que? Porque nós queremos um Deus vivo Não um Deus morto Um Deus que não fala Um Deus que não ouve Um Deus que não faz sinais Não faz prodígios e maravilhas Nós queremos um Deus vivo Nós queremos um Deus Que escreveu a Bíblia Que deixou a Bíblia Que usou profetas Para escrever a Bíblia Então nós queremos nesse Deus Certo? Um Deus que fala Um Deus que fala Um Deus que fala através de trovões Um Deus que fala através da natureza Da natureza divina Certo? Então tomem cuidado com isso Nos seus julgamentos Tomem cuidado Porque vocês receberam autoridade Para julgar Agora tem que julgar Leia a Bíblia Leia sobre os juízos de Deus Faz uma oração Faça uma oração Procure buscar Deus Procure saber qual é a igreja Que o Bolsonaro vai Ou que outros pastores vão Procure a direção de Deus Para fazer esse julgamento Que daí vocês vão ter Vocês vão ter um acesso melhor Uma luz divina Certo? Uma inspiração divina Quem sabe vocês estão com tantos problemas Para julgar Certo? Não adianta defender Ah meu amigo Porque é da seita tal Isso aí já existia antes Há muitos anos já existia Em outros lugares Existe isso aí Só que causa confusão Tá causando confusão no governo Tá causando confusão Nessa pandemia aí Tá causando confusão Tem muitas pessoas que estão Atribuladas Certo? E vocês com grande autoridade Certo? Aqui ó Palavra de Deus Pedindo pra Deus Orientação Vocês vão ter orientação de Deus Tá? Então isso aí É a minha participação Que Deus abençoe vocês Que vocês possam entender Esse mistério forte Né? É um mistério muito forte É um mistério da palavra de Deus E é algo que eu senti No meu coração de falar Certo? Não é de agora Já faz tempo E eu sei que Se vocês colocar no coração De vocês fazer O julgamento Pela palavra de Deus Em cada julgamento Leia a Bíblia Orar Pedir pra Deus Uma solução Vai ser maravilhoso Existe milhares de crentes Torcendo por isso Existe pessoas Que querem a justiça de Deus Na face da terra Certo? Principalmente no Brasil Nós temos Milhares de pessoas Que são evangélicos E muitos católicos Só que onde há Uma divergência Em julgamento Onde há uma coisa Que não combina Deus não se agrada Deus não está ali Confusão não é de Deus Tá bom? Que Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês